Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Empresários em Movimento, aqui pela sua Primer TV, pelas nossas redes sociais também. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Esse programa foi criado com o objetivo de propor histórias e cases de sucesso que, de alguma forma, podem contribuir com o seu desenvolvimento pessoal e, principalmente, profissional para o crescimento sustentável da sua empresa aqui na região. E olha só, antes de nós apresentarmos a nossa entrevistada de hoje, o tema é justamente a questão do turismo, que Florianópolis, Balneário Camboriú e cidades aqui do estado de Santa Catarina recebem milhões de turistas todos os anos. E um ranking divulgado este mês por uma plataforma de aluguel de imóveis, Airbnb, por exemplo, mostra que Florianópolis e Balneário Camboriú lideram a listas de reservas na temporada. E é justamente cidades como essas, que nós citamos aqui, Florianópolis, Balneário Camboriú, que atraem grandes empresas do setor de turismo e têm levado diferentes serviços, como, por exemplo, a By Bus Turismo. E hoje nós estamos justamente recebendo aqui no Empresários Movimento, aqui na Primer TV, a diretora desta empresa, que é a Rosana Munhoz. Rosana, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Empresários Movimento. Eu que agradeço a oportunidade. Que legal. Olha, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco, para eu entender quem é a Rosana. Você me falou antecipadamente aqui que você é jornalista de formação, mas hoje atua no mercado de turismo. Como é que é essa transição? Como é que é a Rosana? Bom, a minha caminhada no turismo, eu posso dizer que ela começou aos 12 anos. Uau! Porque o meu pai teve empresa de transporte, durante muito tempo, de transporte e fretamento. E eu comecei a jogar tênis com 12 anos, participava muito de torneios fora da cidade e eu comecei a organizar as viagens de quem ia jogar o torneio. Olha só! Então, por exemplo, ia uma equipe de 10 pessoas, eu ia lá, alugava uma vó do meu pai, repassava o valor para o pessoal, cobrava um pouquinho a mais, porque eu já considerava o negócio na época. Ou seja, pensava no lucro. Sim! A minha passagem, pelo menos, ia sair de graça. Ótimo! E às vezes eu era boa negociante, porque eu não fazia orçamento só com o meu pai, eu fazia com outras empresas. Se alguma empresa cobrasse mais barato, eu dizia, pai, a outra empresa está cobrando mais barato. Ele, tá, eu faço o mesmo valor para ti. Então, foi assim que eu comecei. Vivi nesse meio, cresci nesse meio, aprendi a dirigir ônibus antes de ter carro, eu sempre fui muito apaixonada por ônibus. Só que eu via que o transporte rodoviário era uma coisa muito complexa, né? E aí eu me formei no colégio muito cedo. Quando eu fui entrar na faculdade, eu pensei em fazer turismo. Certo! E não tinha lá. E aí eu conversei com os meus pais, e na época eles falaram, mas tu é muito nova, eu estava com 15 anos, vai começar com 16 a faculdade. Tu é muito nova para morar longe e tal e tal. E eu pensei, não, então eu vou procurar alguma outra coisa que eu goste muito de fazer, e eu sempre gostei muito de falar em público, de escrever, né? E aí resolvi fazer jornalismo. Certo! Durante a minha faculdade de jornalismo, que foi em Porto Alegre, foi quando eu conheci o primeiro ônibus turístico sem teto do Brasil. Que legal! Que é o Linha Turismo. E quando eu vi aquele ônibus, imagina, só tinha ele no país até então. Foi paixão? Foi! E aí eu fui lá, eu conheci como é que funcionava e eu fiquei maravilhada. Na época, minha irmã mais nova morava em Florianópolis. Eu já tinha feito alguns passeios por aqui. E aí eu pensei, imagina um ônibus desses em Floripa. Uau! E aí como eu já tinha a ideia de ter o meu próprio negócio, naquela hora eu tive certeza que o meu negócio seria o ônibus turístico em Florianópolis. Interessante, hein? Então eu fiz todo um processo, eu contratei uma empresa na época. Eu estava com 20 anos, 21 anos. Eu contratei uma empresa na época para fazer uma pesquisa de demanda, né? O resultado foi super positivo. Me inscrevi no Empretec do Sebrae, escrevi meu plano de negócios. E aí foram os primeiros passos da... Hoje, Baibus Turismo, né? A gente começou como Floripa Baibus, mas a ideia é sempre crescer, né? E aí hoje nós somos a Baibus Turismo, operando em duas cidades. Que legal, quer dizer... Mas eu fiz turismo, viu? Eu não abandonei a ideia. Eu acabei voltando, entrando novamente. Quando eu me mudei para cá, eu entrei na faculdade de turismo. Foi muito interessante porque eu fui convidada pelo coordenador do curso para dar a aula inaugural. Olha que interessante. E aí no final da palestra ele me perguntou, Rosana, quem sabe que eu faço turismo? Eu falei, era o que eu queria. E aí acabei me inscrevendo na... Não terminei por falta de tempo mesmo, mas cheguei a fazer um ano. Que interessante. Ou seja, já veio esse viés empreendedor desde cedo. Sempre. Essa tua visão empreendedora, o teu gosto, a tua paixão pelo que você faz hoje. Isso pode ser um segredo para o sucesso que você já vem desempenhando todos esses anos, né, Rosana? Na verdade, eu entendo que eu fui educada para isso. Legal. Eu fui educada para ser independente, em todos os sentidos. Então, eu sempre tive autonomia. Por exemplo, se o meu pai, eu pedi alguma coisa e o meu pai dizia, não, agora não. Eu não ficava esperando. Eu ia por conta própria. Você criava uma maneira de conseguir aquilo que você queria. Exatamente. Interessante. E é o que falta muitas vezes aos empreendedores aqui no Brasil, né? É. Ser criado de uma maneira que possa entender a necessidade de ir buscar, de criar meios de conseguir aquilo que se quer, né? Não ficar só esperando. Na própria escola, né? Na própria escola, a própria educação é isso. Embora ela fosse uma escola bem tradicional, de certa forma, eles incentivavam a gente. No terceiro ano, a gente tinha uma rádio no colégio. Olha só. Então, na hora do recreio, tinha um programa que eu ia lá, eu falava, tinha o meu colega que era o DJ. Que legal. Então, querendo ou não, a escola proporcionava isso, né? Então, e em casa também. Então, eu entendo que foi a minha criação, a minha educação que me incentivou a ser assim. E também a nunca parar no primeiro obstáculo. Porque foram muitos obstáculos. Na minha cabeça, por ser uma cidade turística, os caminhos iam ser abertos para a proposta que eu trouxe, né? E na prática, não foi bem assim. Ou seja, tem que ter firmeza, buscar conhecimento, recursos necessários e entender como funciona o mercado, né? O tempo todo. E assim, quando a gente inaugurou, eu não tinha muita referência. Porque no Brasil só tinha um ônibus na época. Certo. Depois, a segunda cidade até foi Curitiba, que inaugurou no mesmo dia que a gente. Eles, na verdade, já tinham o serviço, mas trocaram o equipamento. E eu não tinha muita referência, porque fora do Brasil, Porto Alegre é da prefeitura. Certo. E fora do Brasil, é uma franquia que atua em 80 países. Certo. Então, eles tinham um modelo de negócio que não se encaixava no meu. Eu não queria ter uma concessão pública para fazer uma linha. Não. A minha proposta era um circuito fechado, onde eu conheceria cada cliente que estava subindo no ônibus. Então, eu não tinha onde buscar muita informação para o que eu queria fazer. Então, foi na própria caminhada que eu fui aprendendo qual era o formato ideal, como eu poderia botar a minha ideia na prática. Ou seja, você tinha uma convicção de que podia dar certo e buscou todas as informações necessárias para que desse certo. Sim. Principalmente a parte histórica, porque qual foi a minha experiência? Como a minha irmã morava em Florianópolis e ela trabalhava, eu, quando estava aqui, eu não ficava com tempo ocioso. Eu estava sempre fazendo alguma coisa, fazendo algum passeio, alguma atividade. E teve duas vezes, eu fiz um passeio com uma empresa e o guia de turismo deu uma informação. Aí, eu fiz um outro roteiro com uma outra empresa e o guia de turismo deu outra informação, tipo números totalmente diferentes sobre a mesma coisa. No caso, é o número de praias de Florianópolis. E eu fiquei encocada com aquilo. Eu falei, mas um dos dois está dando a informação errada. Aí, num dia de chuva, eu fui para a Casa da Memória, lá no Centro Histórico, pesquisar. E aí, eu vi como a história dessa cidade era interessante e como tinha coisas em comum com a história da minha cidade. Que legal. Porque Bagé, onde eu nasci, também foi palco da Revolta Federalista. Também foi no Centro de Resistência, assim como Florianópolis. Aí, eu pensei, não é à toa que eu estou aqui. Então, eu já tinha, eu já conheci o serviço que era prestado na cidade na época. E o que eu queria fazer, imagina, eu fechei tudo. Eu casei história, que é uma coisa que eu sempre gostei, comunicação com transporte. Que legal. Rosana, falando um pouco agora sobre a ByBus, turismo. Sim. Hoje, você percebe que nós tivemos aí um crescimento de público, principalmente nesse Réveillon, Pauneau e Camboriú, recebendo mais de um milhão de pessoas. Florianópolis, agora, com a reinauguração da Ponte Ercílio Luz, milhares de pessoas passaram pela Ponte Ercílio Luz também, vindo conhecer, teve a cascata no final de ano. Ou seja, isso se tornou um atrativo muito grande, inclusive, para trazer esses turistas. E como é que você, como empresária desse ramo que atende a necessidade desse turista, você vê esse crescimento e essas novas opções de lazer, de turismo para o Estado? Eu fiquei muito satisfeita porque nós tivemos estrutura para atender esse número tão maior que veio em relação aos últimos anos, né? E eu acho que o mais importante para fazer com que esse turista volte é ele ser extremamente bem recebido aqui. Então, não é só o passeio do ônibus ser satisfatório, mas é o recepcionista do hotel dar a informação clara, rápida. É não dizer que só tem shopping para ir durante os dias de chuva. Na entrada da cidade tem uma boa recepção, são as praias, treino e estrutura. E eu percebo da Secretaria de Turismo de Florianópolis um esforço muito grande para oferecer essa estrutura. E a nossa chance de duplicar, de triplicar essa visita, ela é muito grande quando na primeira a pessoa é muito bem recebida. Certo. Ou seja, para esse turista ela voltar, né? Com certeza. E a nossa proposta enquanto City Tour não é levar a pessoa para tomar banho em mar, não é isso. A nossa proposta é que ela embarque no ônibus e ela conheça tudo o que a cidade oferece. Então os guias vão falar não só dos atrativos turísticos, como dos eventos que a cidade está recebendo. Vai falar das trilhas, da praia boa para o mar, para o surf, para o mergulho. É isso que a gente faz. É recepcionar a pessoa e mostrar, olha, nós temos tudo isso à sua disposição. Por isso também que a nossa indicação é fazer no primeiro dia. No máximo no segundo. Porque assim ela vai aproveitar os próximos dias que virão. Ou seja, a gente tem uma necessidade de um preparo adequado de todos os setores que estão envolvidos, né? É uma engrenagem. Para que tudo funcione bem. E todos se beneficiem disso, né? É uma engrenagem. Porque não adianta a gente receber bem. E lá no hotel a pessoa não ter sido bem recebida, né? Mas felizmente o feedback está muito bom. Até da própria rede hoteleira, né? A gente tem recebido comentários. Os turistas comentam com a gente, né? Que legal. Está tudo muito, muito bem. Ou seja, recebe um feedback, recebe uma avaliação clara do serviço que é oferecido pela empresa, de uma forma geral. E o nosso grande desafio, quando a cidade está muito cheia, é a questão do trânsito. Muita gente nos pergunta. Ah, mas no verão vocês devem ficar parados no trânsito. Não. A gente não fica. Opa! Por quê? Qual o segredo? Sair cedo? Sair cedo. Pronto. O nosso passeio de ser oito horas da manhã. Então, dificilmente nós pegamos um trânsito que faça com que o ônibus fique parado, né? Fizemos algumas adaptações. Agora, durante quatro dias, nós antecipamos os embarques em 30 minutos. Que legal. E as pessoas são super legais porque elas entendem que é algo pensado no conforto delas e não na preservação do ônibus, nem nada disso. Então, foram pequenas adaptações que fizeram toda a diferença. A gente vai falar um pouco mais sobre como é que é o ônibus, né? Como é que funciona todo esse processo de trajeto. Mas isso no próximo intervalo, tá bom? A gente vai dar um intervalo aqui no Empresários do Movimento e voltamos em instantes. Então, sai daí que tem muito mais informações. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua vida. Voltamos já! 77, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717 77publicidade.com.br Andréa Dal Pascual e Fotografia Eternize seus momentos Ensaio Feminino Fotos para casais Momentos em família Foto empresarial para as redes sociais Ensaio infantil e muito mais Revele-se Faça agora mesmo o seu orçamento 991558914 Ou andréa dalpascuale.com.br Cada micro e pequena empresa Cada micro empreendedor individual Representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país Somos o segmento que mais gera empregos Somos muitos Somos o sustento de milhões de famílias Somos um dos pilares que sustentam a nação Mas só teremos a força que precisamos E o reconhecimento que merecemos Se estivermos unidos Para unir forças Foi criada em 2010 A Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas E Empreendedores Individuais da região metropolitana de Florianópolis A Ampe Metropolitana Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas São 53 mil empreendedores individuais Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas Fortalecemos a representatividade A marca da Ampe está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica Juntos com a FAMPESC Ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento Apresentamos a ideia e hoje O juros zero para os empreendedores individuais e microempresas É uma realidade em Florianópolis Ampliamos o relacionamento Levamos a Ampe aos bairros Organizamos núcleos por setor Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes Proporcionamos capacitação As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação Assim contribuímos para termos empreendedores com melhor formação Para serem vencedores em um mercado tão exigente Oferecemos benefícios Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados Incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas Informe-se e veja como crescer junto com a Ampe Profissionalizamos a gestão Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede A altura dos nossos empreendedores Contamos com você para fazermos muito mais Associe-se a Ampe Juntos somos mais fortes De volta com o programa Empresários em Movimento Aqui pela sua Premier TV Você que tem contribuído com a gente Com informações entre as nossas redes sociais Liga lá o assunto que você quer ouvir aqui no programa Que a gente possa trazer um entrevistado à altura Daquilo que você espera receber de informação Que pode contribuir com o seu crescimento pessoal E também da sua empresa, dos seus funcionários, dos seus colaboradores Hoje nós estamos recebendo aqui a Rosana Munhoz Que é diretora da By Bus Turismo É um trabalho que vem sendo realizado fortemente aqui na nossa região Altamente turística, recebendo milhões de turistas de vários estados, de outros países Está aí a foto do ônibus com as pessoas que vêm conhecer a nossa região que é belíssima E conversando aqui com a Rosana Rosana, qual que é o diferencial que se poderia destacar de viajar no ônibus como esse que foi mostrado aí Conhecer os pontos turísticos A questão... ele tem mais de 4 metros de altura, é isso mesmo? Tem, 4 metros e 30 Fala um pouco sobre essa questão do ônibus, dessa visão privilegiada que o turista que vai nele Como é que são os lugares? Quantos lugares tem ali? Como é que funciona? Bom, o nosso roteiro principal, que é o Toda Ilha, que é realizado diariamente, ele dura 8 horas e meia Seria esse ou não? Esse é o ônibus? Esse é o ônibus de Balneário Camboriú Tá, esse é o de Balneário Camboriú Isso, esse é o que tem o teto retrátil, ele abre e fecha Foi o anterior que nós mostramos aquele verde O anterior é o de Florianópolis Certo, é esse aqui que nós estamos mostrando agora Isso, o Toda Ilha é o roteiro base, é o roteiro principal São 8 horas e meia, quando a gente fala duração tem gente que assusta um pouquinho Uau, 8 horas e meia? 8 horas e meia São 7 paradas para visitação E eu entendo que o principal diferencial dele, fora o ângulo de visão Porque se tu chegar na Praia da Joaquina, num carro, num ônibus comum, é uma praia Talvez eu tenha trazido em uma das fotos, seja a Praia da Joaquina vista de cima do ônibus Não parece a Praia da Joaquina, parece outro lugar É aí ó, é isso aí a gente chegando na Praia da Joaquina Que visão privilegiada hein, que bacana E o fato de ter um profissional guia de turismo ali falando, nós trabalhamos com gravação também Mas eu entendo que um dos nossos principais diferenciais é a presença do guia de turismo Porque geralmente esse tipo de passeio é gravado e deixa mais frio Então a presença do guia é um grande diferencial Até em relação a outras empresas que fazem city tour, muitas utilizam o chamado motoguia Que é o motorista, a gente é um pouco contra isso Mas a presença do guia, o ângulo de visão, o fato do ônibus ser low drive, ele é piso baixo Então se a pessoa tem dificuldade de acessibilidade, ele fica bem pertinho do chão Ele tem acessibilidade para cadeirantes Então ele é um veículo muito confortável Ou seja, respeitando essa diversidade, essa necessidade dessas pessoas com essa dificuldade de locomoção E a gente precisa respeitar as diversidades porque o nosso público é muito diverso Nós recebemos desde pessoas que estão viajando sozinhas Até famílias que estão fazendo encontro aqui na cidade Pessoas que estão comemorando bodas de prata Então realmente é um público muito diversificado Qual que é o público de uma forma geral que busca mais esse tipo de serviço? Ele é bem diversificado como você falou Sim, na baixa temporada a gente recebe bastante estrangeiros Não da América, mas estrangeiros da Europa Que vem da Europa, Estados Unidos Sim, países nós já transportamos mais de 120 países A gente já chegou a ter 17 países no mesmo passeio Durante a época do Iron Man Olha que legal Na alta temporada principalmente brasileiros Mais brasileiros Mais brasileiros, mas na baixa temporada a gente recebe bastante estrangeiros Os nossos guias são todos bilíngues Nosso atendimento é bilíngue Certo É necessidade, tem que estar bem preparado realmente para poder atender isso E é para falar espanhol ou inglês, não portuñol E até para dar mais segurança Com certeza Uma necessidade que precisa de uma informação adequada ali Ele tem que estar preparado para poder... A altura, né? Com certeza O nosso roteiro principal é toda a ilha Mas nós temos o Floripa by Boat Que é um passeio integrado com barco que visita a costa da Lagoa Certo Nós temos o Sunset Tour que é um passeio noturno Que legal Nós temos roteiros daí para grupos fechados Que são um pouquinho mais curtos, né? Do que esse de 8 horas e meia Mas a nossa programação fixa é diária É toda a ilha E aos sábados também o Sunset Tour Algum outro serviço a mais Dentro desse que você já falou Que a Baiba se oferece Sim Nós fizemos transfer Transfer, por exemplo Empresas que vêm fazer capacitação Elas têm um curto período na cidade Certo A gente busca no aeroporto com o ônibus E leva até o local onde vai ser feito o treinamento E neste trajeto é feito o passeio Ah, que legal Mas assim, a nossa empresa A gente tem muita história para contar A gente já fez muita coisa diferente A gente já fez encontro de família Nós já fizemos recepção de casamento Essa demanda vem do cliente Do cliente Ela pergunta se faz o serviço E você se adequa No nosso site agora a gente já tem Já oferecendo esses pacotes A gente tem lá os passeios especiais Nós trabalhamos muito com escolas na baixa temporada Porque o ônibus é uma aula É uma aula a céu aberto A gente trabalha muito com escola Em congressos também A gente também tem uma atuação bem forte em congressos E todo passeio tem esse período de 8 horas Ou tem passeios com tempo menor Como é que funciona O Sunset Tour ele já é um pouquinho menor Um pouquinho, não um pouco São 3 horas e meia São 3 horas e meia Antigamente a gente dividia o roteiro em duas Mas pelo próprio retorno do cliente A gente percebeu que um roteiro maior Onde a gente pudesse abranger o maior número de pontos Era o ideal Nós fizemos 3 meses de teste Com toda a ilha E aí ficou decidido que ele seria o nosso roteiro principal E a gente hoje é Agora você estava falando por exemplo Sobre o perfil das pessoas que buscam o serviço Que é bem diversificado também Mas tem algum serviço que inclui os pets? Com certeza Nosso ônibus é pet friendly Pode entrar com cachorro de pequeno porte É porque sempre existe essa preocupação Eu não vou largar de jeito nenhum no hotel Eu quero levar Ontem o cliente entrou em contato perguntando Os dois ônibus Os dois ônibus são E sabe o que eu acho mais interessante Que foi um trabalho lento Mas que deu resultado É o morador O ônibus ele não é mais visto só como um ônibus só para turista Muitos moradores passeiam com a gente E além dessa programação fixa Nós temos os roteiros temáticos Há 4 anos nós fizemos em outubro O passeio bruxólico Como é que funciona? Ele é um passeio baseado na obra do Franklin Cascais Que legal Então se fala muito em Halloween Mas o Halloween não é da nossa cultura Sim, claro Enquanto isso a nossa ilha é cheia de lendas e histórias Envolvendo a existência das bruxas Então nós fizemos o passeio bruxólico Contando as lendas da cidade Baseadas na obra do Franklin Cascais Ou seja, vocês fazem então uma pesquisa Para aquele período Atendendo a necessidade Para enriquecer ainda mais esse passeio É isso? Sim, porque muitos dos nossos clientes São pessoas que não fazem um passeio Todo ano nos procuram perguntando Qual é a novidade Sobre os passeios temáticos Por exemplo Quando lançaram o jogo Pokémon Sim Na mesma semana do lançamento do jogo Nós fizemos o Pokétour Um passeio para caçar Pokémon Então nós demos 50% de desconto Para as pessoas que jogavam o jogo Ou seja, a demanda aumenta Inclusive das pessoas da própria região Para poder procurar o serviço Com certeza, na baixa temporada A gente também dá 50% de desconto Para o morador Não só de Florianópolis Mas da grande Florianópolis Porque o objetivo Claro, né O objetivo é manter o movimento do ônibus Mas principalmente Fazer com que essas pessoas Conheçam a história do lugar Que elas vivem Imagina, tem gente do mundo todo Que vem para cá Para o lugar onde a gente mora E a gente muitas vezes não vai Por exemplo Eu sou um bom exemplo Eu levei 10 anos para ir conhecer a Praia do Rosa Uau É que a gente tem muitas opções aqui na região Exatamente Não faltam lugares e opções realmente Para você poder conhecer Eu realmente fico até surpreso com algumas pessoas Que não conhecem Por exemplo Que moram aqui na região Aqui em São José mesmo Aqui em Palhoço Não conhecem a Praia da Joaquina Não conhecem a Lagoa da Conceição E é comum Não é raro Não é nada raro Eu morei, por exemplo, em Foz do Iguaçu Que é um grande ponto turístico também E conheci um casal lá Que morava já há 30 anos na região E não conheci umas cataratas Olha só Ou seja, realmente E o que vocês fazem, por exemplo É despertar também esse interesse Exatamente Desconto é um incentivo De se tornar uma experiência para essas pessoas Se torna um momento Uma experiência de vida Esse passeio Eu tenho a ideia E todos lá na empresa Compartilham isso comigo Que quando uma pessoa compra o nosso passeio Ela não está simplesmente comprando um serviço Ela está investindo 8 horas e meia da vida dela No que a gente está propondo Então essas 8 horas e meia Elas têm que ser o melhor possível Agora como é que vocês lidam, por exemplo Com as mudanças e anúncios do clima na região Para poder atender e o passeio não parar Ele não para mesmo Em Florianópolis a gente tem capas de chuva A gente sempre trabalha com a lotação do piso superior Que são 55 lugares aqui 57 em Balneário Camboriú E nós sempre vendemos o piso superior A parte de baixo ela fica livre Porque se chover, quem quiser pode descer Mas nós também temos capas de chuva E em geral as pessoas preferem pegar a capa E continuar em cima Certo Em Balneário, como a cidade é mais nova E a fiação não é toda Praticamente toda aérea Como a gente tem aqui em Floripa O ônibus tem teto retrátil Então além das capas de chuva A gente pode também fechar o todo Agora Rosana, para as pessoas que querem Desfrutar desse momento Nós estamos aqui em alta temporada Daquela região, principalmente aqui em Florianópolis Balneário e Camboriú Para as pessoas que querem fazer e buscar o serviço Fazer o passeio, como é que funcionam os pacotes O ingresso individual, como é que funciona? O ingresso ele é individual Ele pode ser adquirido principalmente pelo nosso site Nós não trabalhamos com papel O ingresso é eletrônico Mas digamos que a pessoa não gosta Não é acostumada Ela tem a opção de comprar também no nosso quiosque Lá no Shopping Iguatemi No Shopping Iguatemi Isso, em Balneário e Camboriú também Vendo online Ou então o nosso quiosque fica dentro do Parque Unipraias Ou seja, a Baibas Turismo Florianópolis atendendo toda a ilha E também Balneário e Camboriú Isso Isso não para o ano todo? Não, é o ano todo Principalmente na baixa temporada também Na baixa temporada passeio de... A única diferença é que em janeiro nós fizemos passeio todos os dias Na baixa temporada é de terça a domingo Ah, tem datas específicas Tem um dia Que não funciona Terça a domingo está funcionando Ou seja, descansa quando? Nunca Porque na verdade é uma diversão O ônibus descansa Segunda-feira ele descansa Faz uma manutençãozinha para poder ter controle E dar segurança principalmente a quem está passeando E a estrutura do ônibus é muito boa No inverno a gente chegou a fazer passeio noturno com 5 graus Certo E chovendo E a gente tem cobertor Então além de receber a capa de chuva Se está frio o cliente recebe um cobertorzinho também E para quem é gaúcho já vai custar marronzinho Ah, tranquilo É liberado E nós temos muitos parceiros também Muitas pessoas Como a gente apresenta todas as opções Por exemplo, alguém gostou Ah, eu me interessei pela ilha do Campeche Nossa primeira parada de toda a ilha É em frente à ilha do Campeche Certo É um ativo super interessante que a cidade ganhou que é o Mini Floripa Então tudo isso é apresentado no passeio E aquilo que a gente não tem a gente passa o contato da empresa para que a pessoa possa ser bem atendida Legal Tá aí Batei aqui um papo com a Rosana Rosana Munhoz Que é diretora da By Bus Turismo Simpática Desejo muitas felicidades para você nesse ano de 2020 Que seu bebê aí está grávida Está chegando agora em maio Que seu bebê Que vem com muita saúde E a By Bus Turismo Posso oferecer grandes passeios especiais aqui para os nossos turistas que vêm Para você que é daqui da região também Quer conhecer um pouco dessa experiência Onde pode procurar então a By Bus Turismo Qual o telefone, contato Nosso site é bybusturismo.com.br Nosso principal canal de atendimento hoje é o WhatsApp Certo O número é 4899-924-8636 Tá certo Rosana Posso falar só mais uma coisinha? Pode falar Para quem estiver na dúvida Se vai adquirir o ingresso ou não Eu sugiro olhar as nossas redes sociais E o nosso perfil dentro do TripAdvisor Legal Está em indicação então para você Espero que você tenha gostado da entrevista E a gente se vê no próximo programa Rosana, obrigado Eu que agradeço Obrigada O programa Empresários do Movimento fica por aqui Até a próxima semana Obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Nos vemos também nas nossas redes sociais Aqui pela sua Primeir TV Forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto